Clássico número 449, encontro entre os treinadores Geninho e Elano, o primeiro confronto da dupla da capital nesta Série B. O time azul reentrou em campo com a mesma escalação da última rodada. Já no lado alvinegro, mudanças. Retorno do meia Marquinho, do zagueiro alemão e do volante Matheus Neres. O goleiro Sidão seguiu fora e o volante Giovani foi cortado da lista poucas horas antes do confronto, por apresentar sintomas da Covid-19. A Arouca foi a opção. Ah, e o técnico Elano colocou três atacantes, para quem sabe ser mais ofensivo. Quem teve a primeira chance foram os donos da casa. O uruguaio Gaston Rodrigues arriscou de fora da área. O Figueira respondeu com o Quequé, que estava impedido, e com o Diego Gonçalves, mas Frigieri defendeu. O uruguaio aproveitou essa atrapalhada do meia Marquinho, que tentou recuar a bola para o goleiro do furacão, mas a bola foi para fora. O Quequé teve outra chance após essa cobrança de falta, e a bola foi por cima do gol. E de novo o uruguaio tentou, quase do meio campo, mas a bola foi para fora. O primeiro clássico da Série B não era um jogo bom tecnicamente. O segundo tempo veio, e o capricho nas finalizações, não. O Leão reclamou de pênalti neste lance com Pedro Castro, mas a arbitragem deu tiro de meta. Na sequência, o goleiro Rodolfo fez essa defesa do chute de Pedro Castro. Os donos da casa criaram um pouco mais de oportunidades. Teve quase lei do ex com o Jean Martín. A resposta do furacão veio com o estreante da noite, Bruno Michel, mas Rafael Pereira afastou de cabeça. E aos 38, veio o lance polêmico. Pedro Castro tirou a bola de Sanches. O lateral do Figueirense ficou caído no chão pedindo falta, mas o árbitro mandou seguir. O lance resultou no contra-ataque havaiano. Rômulo arriscou, e na sobra o uruguaio estava lá. Gaston Rodrigues tratou de mandar a bola para dentro do gol. Depois do gol, o zagueiro alemão reclamou. Recebeu o cartão amarelo e seguiu reclamando. E foi para cima do juiz, até que o árbitro expulsou o zagueiro do Figueirense. A reclamação seguiu por conta do lance de Pedro Castro em Sanches. O furacão, inclusive, divulgou as fotos após o jogo da perna do lateral. É um lance extremamente perigoso. É falta. Eu tomo um gol no clássico. Meu torcedor está triste. Eu estou chateado. Porque o trabalho é duro. Hoje aqui vai passar a vitória. Não foi a vitória do Havaí. Foi o erro do árbitro. E o primeiro clássico da Série B terminou assim. Havaí 1, Figueirense 0. O quarto gol do uruguaio, Gaston Rodrigues, na Série B, além de dar a vitória no primeiro clássico da segundona em 2020, também quebrou um tabu. Até a noite desta terça-feira, o Havaí ainda não havia vencido o Figueirense na ressacada pela segunda divisão. E no duelo dos técnicos, no primeiro clássico, quem levou a melhor foi o mais experiente. Eu acho que o jogo foi um jogo típico de um clássico. Um jogo amarrado, um jogo difícil. O clássico é sempre assim. Dificilmente você vê um clássico onde o jogo é de uma grande qualidade técnica. O grupo do Havaí está entendendo que a Série B é um campeonato onde você precisa colocar muito o coração junto com a técnica. E que nem sempre um jogo vistoso te leva à vitória.